Quero ganhar massa magra, principalmente nas pernas. Como faço? Como que a gente ganha massa muscular? Como que cresce nossa perna? Como que cresce o nosso bumbum? A gente precisa de um treino que estresse a nossa musculatura. Vamos lá! Quando a gente faz um treino bem feito, um treino intenso, um treino assim pra morrer mesmo, o que que acontece? A gente faz com que os nossos músculos sofram algumas microlesões, dá uma rasgadinha no músculo, vamos dizer assim, como se você esfolasse seu joelho, dá uma rasgadinha na pele, né? E aí, quando o músculo tá se recuperando, vamos lá, o seu joelho ralou, dois, três, quatro, cinco dias, daqui a pouco a sua pele tá nova. É exatamente assim que acontece no treinamento, a gente precisa estressar, dar uma esfolada no nosso músculo. Quando ele começa a se recuperar dessa microlesão que a gente causou, o músculo começa a ser construído. Logo, o bumbum começa a empinar, a perna começa a ficar torneada, o bracinho começa a ficar bonito e definido, né? Então, a gente precisa desse estresse, promover esse estresse. Onde é que muita gente erra e que não consegue ganhar massa muscular? Exemplo, faz perna dia sim, dia não, faz perna num dia e glúte no outro. O que que você tá fazendo nesse, quando você tá fazendo essas coisas pertinho assim, sem dar o descanso? Você tá atrapalhando o descanso do seu músculo, que é onde ele tá sendo reconstruído. Você tá machucando ele de novo, machucando ele de novo, machucando ele de novo. Nisso, você perde músculo, cai a bunda, as pernas ficam moles, enfim. Aqui no Dietamente, a gente tem dois tipos de exercícios. Queimadores, trabalham o corpo inteiro e tiram a capa de gordura de cima do seu músculo. E exercícios tensionais, que geram tensão no músculo, geram esse estresse que eu falei. Porém, no programa é tudo bem dividido. Tem um dia da semana que a gente treina braço, peitoral, costas. Tem um dia da semana que a gente trabalha abdômen, lombar. Tem um dia da semana que a gente trabalha pernas e glúteos no mesmo dia. E aí, o seu músculo tá descansando, enquanto o outro tá sendo trabalhado. Um tá descansando e outro grupo está sendo trabalhado. Nisso, nesse descanso entre os grupos musculares, a gente tá construindo o seu corpo. Então, pra ganhar massa muscular, você precisa dessa combinação de dois tipos de exercícios, saber o que fazer em cada dia. E você precisa comer as coisas certas. Como assim? Muita gente acha que pra ganhar massa muscular tem que tacar ali proteína. E não é assim que funciona. A gente precisa de proteína, a gente precisa também de carboidratos. Não existe ganho de massa muscular sem carboidratos. E muita gente erra e peca nisso. Come que nem um passarinho que quer construir, né? É impossível construir um corpo bonito sem se alimentar da maneira correta. Os grupos dos alimentos bonitinhos, que nem a gente ensina dentro do programa, né? Combinando bem os alimentos. E sem fazer um bom treinamento. Então, você que tá comendo que nem um passarinho, tá cortando carboidrato, tá fazendo só exercício aeróbico, você nunca vai conseguir ter um corpo firme e ganhar massa muscular. Pra ganhar, tem que fazer exatamente o que eu falei. Quantas alunas nossas entraram no programa querendo ganhar massa muscular e saiu a gordurinha que tinha por cima do músculo? Mesmo as magras, as magras falsas, talvez seja o seu caso. E tem um corpo lindo, bumbum empinadinho, perna tornada, uma perna que nunca tiveram na vida. Entraram com os cambitos, né? Umas pernas finas embaixo, assim. Gordinha aqui e fina embaixo, talvez seja o seu caso. E agora estão com a perna invertida, né? Com músculo aquela, aquela voltinha bonita lá, a barriga chapadinha, braço durinho. Ó, tudo no lugar. Por quê? Aqui você tem a orientação certa. Entendido? Se é o seu caso, me conta aqui embaixo. E se você quer ser nossa aluna, quer ter a orientação certa, quer saber o que fazer de exercícios, todos os dias, pra ter esse descanso correto, pra estimular o seu corpo da forma certa, saber o que comer em todas as refeições, sem ter que cortar as coisas que você gosta, comendo pão, comendo arroz, tudo que te dizem que você não pode, aqui você pode. Vai lá no link da Bio, vira uma gata da Elite, clica lá em promoção, e vem que aqui você vai ter a orientação certa pra você ficar gata, gostosa e maravilhosa. Coloca aqui embaixo, vou ficar gostosa. Eu quero saber se você chegou até o final desse vídeo, tá? Um beijo, até o próximo. Tchau.